Você acha que o livro sagrado está brincando? Que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas? Se as faíscas aterrorizam o mundo, imagine quando essa terra, de fato, começar a pegar fogo. 2023 mal começou. E olhe quantas coisas já aconteceram ao redor do planeta. É verdade que tudo isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas você há de concordar que, de 2020 para cá, parece que uma chave foi virada. E não há um instante sequer que essa terra tenha descanso. Todo dia, um evento imprevisível que deixa a humanidade em choque. Não é coincidência que tudo se encaixe perfeitamente nas profecias sobre o fim dos tempos. E o aumento e a conjunção de todos eles nos mostram uma única coisa. Deus está emitindo os últimos sinais para o ser humano. Apenas este ano, o mundo já foi sacudido com esses fatos e notícias. O terremoto mais devastador e mortal da década já matou mais de 50 mil pessoas na Síria e Turquia. E sismólogos alertam sobre um aumento significativo de eventos sísmicos daqui para frente. A OMS acompanha com preocupação o surto de um vírus com taxa de letalidade de até 88%. Uma reunião de urgência foi convocada para tratar do surto do vírus de Marburg, que já provocou a morte de nove pessoas e 16 casos suspeitos em dois países. A NASA confirmou que um meteoro de meia tonelada caiu no sul do Texas, nos Estados Unidos. Câmeras registraram o som e o rápido tremor causado pela explosão. A guerra na Ucrânia completou um ano, com ao menos 210 mil mortos. A visita surpresa do presidente americano ao território ucraniano fez subir o tom de ambas as partes, fazendo com que o acordo nuclear da Rússia fosse suspenso e anunciado o fortalecimento de suas armas. O cheiro de uma guerra ainda maior está surgindo entre China e Estados Unidos. Um memorando vazado de um general americano causou consternação ao dizer que uma guerra entre os dois países aconteceria dentro de dois anos. Espero estar errado. E o extinto me diz que vamos lutar em 2025. Um conflito entre as duas potências nucleares poderia trazer um estrago sem precedentes à humanidade. Foi inaugurado nos Emirados Árabes a Casa da Família Abrâmica, um complexo que contém uma mesquita, uma cenagoga e uma igreja. Segundo os idealizadores, um símbolo da coexistência pacífica entre muçulmanos, judeus e cristãos, inspirado num documento assinado em 2019. Ao que parece, já é o primeiro grande passo para a religião única mundial. Em 2021, o Papa Francisco já havia ido a Ur dos Caldeus, onde nasceu Abraão, abordando um diálogo interreligioso. Incêndios que devastaram o Chile. Tempestade solar. Inundações repentinas no hemisfério sul. Olha só, gente, a gente precisa de ajuda aqui, ó. Crises políticas e econômicas no mundo. Sinais e mais sinais. Tudo isso apenas no início de 2023. A indiferença humana diante de tantos alertas é assustadora. A verdade é que estão muito ocupados com suas dancinhas no TikTok para se preocupar com o fim dos tempos. Enquanto a tecnologia cresce, o entendimento diminui. Uma geração cada vez mais escarnecedora, que enaltece o Deus deste século e avessa a verdade. Sinto dizer que tudo só tende a piorar, porque as pessoas estão bebendo iniquidade como se bebe água, sem medir as consequências. Somos incapazes de compreender o tempo de Deus, e somente Ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas os sinais estão aí, para quem quiser enxergar e preparar o futuro da sua alma. Você pode até não acreditar em Deus ou na Bíblia. Mas não pode evitar de cumprir uma a uma das profecias que apontam para o fim. Põe a tua vida em ordem.